Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo aqui do blog GuiaViverOnlineHoje.com É um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo E no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade a nossa série de gatilhos mentais Mais persuasão para o seu negócio E hoje a gente vai estar falando sobre o gatilho mental do vai dar trabalho Sobe a vinheta e você vai entender um pouquinho como funciona esse gatilho Tá tranquilo? Até já! Gatilho mental do vai dar trabalho Você acredita que ainda nos dias de hoje existem pessoas que apostam E até sonham em produtos, com produtos milagrosos Que prometem dar a solução aos seus maiores problemas e anseios Do tipo, por exemplo Emagreça tomando o poderoso kit redutor 10 mil Ou então, ganhe dinheiro com o curso Gere Receitas Sem Muito Trabalho Ou até esse, por exemplo Fique rico de verdade e rápido com o treinamento Fortuna Relâmpago É engraçado, né? Parece até engraçado, é Mas isso ainda acontece, por incrível que pareça Acontece que muito É claro que esses títulos que eu coloquei, esses nomes de produtos que eu coloquei São todos é feitiço, colegatório É feitiço que me entrei na minha cabeça É, porém, infelizmente É, em ambas as partes Existem aqueles, tá legal Que se aproveitam de pessoas assim Pra ganhar dinheiro, por incrível que pareça, tá? E também existem aqueles que compram, por incrível que pareça Esses produtos acreditando que isso é real, tá? É, é fato, tá ok? Entretanto, é lendo engano É, essas pessoas acabam gastando seu dinheiro em vão E ficam no final desiludidos ou decepcionados Ok? É o que vai acontecer de fato É, por essa razão que, assim, que esse gatilho Ele tem essa característica, né? Cujo, essa característica cujo próprio nome, né? Já o define, né? Vai dar trabalho É, acredito que eu, você, nós, né? Nós poderíamos citar aqui inúmeros exemplos É, pra mostrar que Pra gente conseguir algo na vida Né? Por mais que simples que seja É, assim A gente precisa tomar, assim É, uma ação ainda Que não é simbória Entendeu? Então, portanto Dentro do seu negócio O que você precisa fazer, tá? Dentro do seu contexto digital É, procure percorrer todas as áreas Tá legal? Todas as áreas inerentes ao seu produto Ou o seu serviço Tipo É, falando das vantagens Você abordar os benefícios As formas de pagamento É, entrar em detalhes Com relação aos bônus É, entre outros assuntos Ligados ao teu produto Ou ao serviço que você presta Mas, é imprescindível Que você mencione que Apesar de todas as informações Que você forneceu Que você abordou Elas só serão eficazes Se forem colocadas em prática Tá ok? Ou seja Vai dar trabalho E não é pouco É ao contrário Do que muitas pessoas Falam aí no marketing digital Né? É, infelizmente A sociedade Ela ainda não 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 Assim São duas vertentes Né? A sociedade Ainda não está preparada O meu ponto de vista Tá ok? É Muitos acham Que quando a pessoa Trabalha com Com o marketing digital É É A pessoa quer tudo tranquilo Quer tudo maravilhoso Ou seja Não vê isso Como Um emprego Literalmente Na verdade O empreendedor A pessoa que trabalha Com o marketing digital Ele é Dono do seu próprio negócio Então O nível de responsabilidade O nível de comprometimento É É Muito maior Do que você ter Você Digamos assim Ser assalariado Se contratado Com uma empresa Não que É Você ser assalariado E ser contratado Com uma empresa Não tenha o seu peso De valor De maneira alguma Tá ok? Mas o nível de responsabilidade De comprometimento De disciplina De organização Pra quem é empreendedor É Infinitamente maior Tá ok? Porque ninguém vai fazer por você Isso é um fato Tá ok? E Muitas pessoas pensam que É Quando a pessoa empreende Vai ser tudo muito fácil Vai ser tudo muito maravilhoso Entendeu? Muito pelo contrário Você tem que arregaçar as mangas E você trabalha E trabalha bastante Ok? Os resultados chegam Chegam sim Mas você tem que trabalhar bastante E eu acredito que isso Pra tudo na vida Né? Eu acho que Funciona dessa forma E voltando Né? E pra atingir Né? Os seus resultados Prometidos Desejados Né? Do seu produto Ou serviço Que você anunciou Vai ser necessário Vai ser necessário Muito empenho Muita determinação E trabalho envolvido Entendeu? Então quando você trata isso Com o seu cliente Quando você É Quando você tá assim É Falando né? Sobre o seu produto O seu serviço Né? Que você presta Você Entra Nesse detalhe E deixa isso muito claro Consequentemente Tá ok? Sua credibilidade E confiança Jamais vão ser colocados A prova Tá legal? Em contrapartida Né? A sua sinceridade E a sua transparência Eles já estarão Praticamente E quase que sempre Sendo fortalecidos Tá legal? Então esse é o gatilho É Do vai dar trabalho Tá? Então como o próprio nome Já disse Que a gente veio falando aí Ao longo do Eu ia compartilhando Com você Relatando com você É Tudo na vida Dá trabalho Entendeu? É O cara que ganha Na Mega Sena Eu tô usando um exemplo Bem assim Abrupto mesmo A pessoa que ganha Numa loteria esportiva Tal Numa Um prêmio esportivo Desse sim Ele teve Um mínimo de trabalho Que foi lá fazer o jogo Até pro cara acertar Ele teve que fazer Ele teve que fazer um jogo Pegar o talão Marcar o número E ir lá Fazer o jogo dele Entendeu? Então Quer queira quer não Tudo na vida tem Vai dar trabalho Então com o empreendedorismo Digital não é diferente E Isso é importante Na hora de você Tá utilizando esse gatilho Então quando você falar Volto Pra finalizar Quando você falar Do seu produto ou serviço Sempre Fale de todos Todos os benefícios Todos os vantagens Todos os bônus Tudo inerente ao seu produto Mas jamais Deixe de entrar Nesse detalhe Pra que a pessoa Possa atingir Os objetivos dela Aquilo que você tá passando Ela vai ter um trabalho Ela não vai precisar Arregaçar as mãos Ela vai precisar trabalhar Como pra tudo na vida E é assim que funciona Ok? Isso vai mostrar Sua autenticidade Ok? Vai mostrar Que você não tá colocando Não está transmitindo Nenhuma Não posso dizer Nenhuma Varinha de condão Nenhum Passos de mágica Que a pessoa vai conseguir Atingir seus objetivos No piscar de olhos No estalar de dedos A vida não é assim Tá beleza? Então esse é o gatilho No vai dar trabalho É um gatilho bacana Eu considero ele muito bom Porque é bem autêntico E transparente Entendeu? Você coloca a pessoa Com os pés no chão Entendeu? Diferente que muitas coisas Acontecem aí fora Tá beleza? Forte abraço gente Até o próximo gatilho Tchau, tchau Bem pessoal Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí Tá legal? Pra ajudar a fortalecer O nosso vídeo E também ajudar A criar o crescimento Do nosso canal Tá ok? Outra coisa Se você teve algum tipo De dúvida né Com respeito a esse gatilho Deixe ali na área De comentários Ou então entre em contato Comigo em outros canais sociais Ou via O próprio WhatsApp mesmo Que eu vou estar tendo Prazer em estar Respondendo a você Tirando a sua dúvida Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se no canal Clicando no botãozinho No campo inferior direito Do vídeo Tá ok? Mas não deixe de clicar No sininho de notificação Que é o mais importante Por quê? Todas as vezes Que a gente subir um novo vídeo Você vai ser notificado Vai receber uma informação Um aviso Ó tem vídeo De uma célula Lá no canal Beleza? E dessa maneira Você não vai ficar De fora de novidade O que pra mim É o mais importante Combinado? Forte abraço Tchau 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 Tchau